E aqui, Linhas do Ouvinte, para participar do programa 3171-0221-3262-4490. Alô, boa tarde! Oi, boa tarde, Marcelo. Tudo bem com você? Seja bem-vinda a esta alegria, a esta emoção. Quem fala? Patrícia. Patrícia, fala de onde? Sorocaba, Marcelo. Querida Sorocaba, querida Patrícia, soltou do ouvidos. Pergunte ao tarô, bebê. Então, Marcelo, eu queria saber do meu profissional, meu financeiro, vai, o financeiro. O profissional seria o quê? Porque uma coisa está intimamente ligada à outra. Pode abrir seu coração. Fala o que está doendo, bebê. Fala o que está doendo, meu bolso mesmo, meu financeiro, né? Sim. Eu sou cabeleireira, né? Mas eu estou parada agora, né? Eu saí para o salão, né? E eu quero saber, Marcelo, se vai ter... Ai, pelo amor de Deus, se vai acontecer alguma coisa agora, né? Se eu vou trabalhar... O que eu faço agora, Marcelo? Porque está difícil para mim, né? O financeiro agora está complicado. Meio, direito ou esquerda? Meio. O espiritual, graças a Deus, está muito bem preservado e protegido. Ai, graças a Deus. O que eu passei ontem de agradecimento? Salmo 1, hoje, deixa eu ver. E na anterior, ó, ó, Salmo 6, né? Não, 107. O pessoal estava ruim na sexta-feira, dia 12, hein? Ó, vai de Salmo 3 hoje de agradecimento. Você vai fazer o Salmo 3, Patrícia? E oferecê-lo aos arcanjos, Anael e Samuel. Ah, tá. Eles é que estão lhe protegendo. Não há malvadeza, perseguição, não há magia negra, nem maldição hereditária, caminhos livres e abertos na espiritualidade. Agradecer é o primeiro passo. Salmo 3 a ser dedicado aos arcanjos, Anael e Samuel. Ai, que ótimo, Marcelo. Que bom. Pelo menos isso já está ótimo. Ah, meio caminho andado, 50% da vitória, que virá... Ô, Patrícia, como é que você vai fazer, né? Tempos de pandemia, né? Tempos de pandemia. Como é que é a sua carteira de clientes? Você tem muita cliente? Tem uma clientela legal? É, tem, sim, tem. E você tem o contato dessa turma toda? É, é que eu não trabalho, assim, a domicílio, né? Eu trabalhava lá no salão. Só que eu saí, né? Então... Agora eu não sei, né, Marcelo? Como que eu vou fazer, né? Como que eu vou me organizar? Vai começar a se organizar e a diversificar. Não quer ir atender a domicílio, mas vai ter que abrir essa possibilidade, porque hoje é a única saída que você tem. Você tem alguma outra função? Você é formada em outra coisa? Não. Ou a sua especialidade é cabeleireira? Não, a sua é cabeleireira mesmo. Então, meu amor, é hora ou de bater a porta de outros salões ou de começar a fazer uma carteira de clientes e aproveitar para, do limão, fazer a limonada. As pessoas não podem circular. Não é. Tá um tal negócio de não sair do prédio, porque põe o dedo no botão, pega a Covid, agora tem a nova, novas, né? Agora tem, não é só a nova, são três variações do Covid, a africana, a sul-africana, a britânica e a brasileira. Então, Patrícia, ter o contato com essas pessoas, colocar na sua rede social, que você se disponibiliza sim, né? Adquirir o material necessário e óbvio, você sabe e fará, todo o aparato de segurança, duas máscaras, aqueles capotes que a turma usa. A turma tá usando agora quase que uma capa de chuva, né? É. Pra evitar contato. Vai colocar, vai ter a capa de chuva da Covid, vai ter a máscara, vai ter a luva, né? E vai visitar as suas clientes no prédio, no salão do prédio, dependendo aí da flexibilidade, vai atendê-las a domicílio. É o único jeito que o Tarot te mostra hoje pra começar a quebrar essa falta de grana que tá realmente muito grande. Entendi. Então, Patrícia, é, flexibiliza, diversifica dentro da sua área. Entendi. Não tem outro jeito. Marcelo, posso falar uma coisa pra você? Diga, né? Eu não sei se você pode me ajudar aí, né? Aí no Tarot. Mas eu sei, eu tenho um tio que mora no exterior, né? Ele prometeu, me falou que me ajudar, tá? Financeiramente, tem possibilidade disso acontecer, Marcelo? A gente vê ganhos e vê melhoras pra você. Entendi. E essa possibilidade, então, tá no caminho. Agora é assim, o euro tá bem alto, o dólar tá bem alto, mas a situação dos migrantes, né? Não é nada boa, não é nada fácil. Não está sendo fácil o cidadão sair praticamente, praticamente, estão vivendo num regime praticamente de prisão domiciliar. Então, não vai ser fácil sair pra ir pro banco, né? A menos que tenha ali eletrônico, tudo bem. Mas a gente vê ganhos financeiros. Agora é assim, Patrícia, né? Tá todo mundo no perrengue. Se fosse só o Brasil e a Europa legal, pô, bacana, eu já estaria lá com os meus amigos em Portugal. Não tenha dúvida, né? Migraria também. Mas a situação, a crise, ela é mundial, ela é global. Então, o perrengue é pra todos, né? Claro que 100 euros hoje tá fazendo aí 700 reais. Isso, caramba, né? Se o cidadão tem um dinheiro bom, uma condição de vida legal, quer ajudar a família, ok. E tem mesmo é que ajudar. Beleza, o pouco lá vai fazer uma grana legal aqui. Mas não dá pra depender só disso, Patrícia. Então, eu vejo ganhos, vejo entrada de dinheiro, vejo uma situação de melhoras pra você. Mas, Patrícia, você terá que ter a humildade, né? E abrir a sua mente para a flexibilização e para a diversificação dentro da sua área. Se o cliente não vem até você, se você não tem um salão para exercer a sua função, então, meu amor, faça a lista de contatos das pessoas que você tem mais intimidade e vá buscar essas pessoas e vai se disponibilizar, sim, pra atendê-las em domicílio. Isso é diversificar, isso é flexibilizar, isso é correr atrás do prejuízo. É o que tem pra este momento. Vejo você, se fizer isso, que é o Conselho do Tarot, sociabilizar, buscar as redes sociais, buscar os amigos, os colegas, as clientes e levar esse serviço ali com toda a segurança, obviamente, você terá aí uma condição muito melhor ao fim do trimestre. Salmos 3 e 118. Marcelo, obrigada, obrigada de coração, viu? O ano passado, em março do ano passado, eu falei com você, né? E você acertou em cima, assim, foi no profissional também, eu estava na época, eu estava desempregada, né? E você tirou, você viu aí pra mim, viu mudança e foi em questão de dias eu já arrumei trabalho, entendeu? Quero te agradecer pelo trabalho aí, tá bom? O Tarot é o espelho da alma, meu amor, eu que agradeço seu carinho, seu depoimento ao vivo, isto é anjos e arcanos agindo na sua vida, este é o nosso trabalho, a nossa missão, mas a gente fica feliz sempre, contente em saber que as previsões foram acertadas e que tudo correu bem, e vamos superar mais essa também, né? Força e fé, coração, vamos, vamos, vamos correr, vamos lutar, vamos vencer. Já não tem mais muita perna, né, Jean? Nem muito fôlego pra correr, mas seguimos na luta aí, né? Seguimos na luta aí, vamos correr da doença e correr em direção à vacina, à cura, ao distanciamento, ao cuidado naturalmente. Anjos e Arcanos quer agendar 3868-3302. 3868-3302. 3868-3302. Você sabe, Jean, que falando agora com a Patrícia de Sorocaba, a gente também tinha essa questão de não abrir consultas por telefone, não abrir atendimento por WhatsApp, era presencialmente na Casa Anjos, as pessoas que me conhecem aqui há 15 anos, graças a Deus, nessa casa abençoada, né, sabe que a gente abriu, flexibilizou, por conta da questão toda, né? Então a Covid transformou o mundo. O que eu acho disso tudo, inicialmente, eu enxergo o copo meio vazio ou meio cheio, eu enxergo meio cheio. Eu enxergo que, né, devemos valorizar mais a ciência, a medicina, devemos idolatrar mais os cientistas e os médicos, não é só o jogador de futebol, o craque, não é só a musa do showbiz, mas também aqueles da veste branca. Devemos e ficaremos mais limpinhos, não tenho a menor dúvida, o mundo ficará mais limpinho, ficará mais cuidadoso e mais flexível no sentido do home office, que eu acredito que veio para ficar, né? Uma forma de focar a vida, né, em distribuir melhor o tempo, não é isso? E isso vai diminuir o trânsito em muitas cidades, isso vai contribuir ecologicamente. Então eu enxergo dessa maneira. O que se tira de lição é positivo. Nesse sentido, o mundo mais limpinho e as pessoas mais dentro de suas casas, exercendo suas funções, trabalhando, ampliando o conhecimento, o foco, porque eu sei, não é fácil, né, você exercer o seu trabalho dentro de casa, uma vez que havia o hábito de meter o terno, a gravata, o banho, pegar na garagem, sair, ou então pegar a condução e ir à marmita, ou voltar para casa, e que gerava até um rush da hora de almoço, e agora não tem mais isso, né? Então eu acho que isso veio para ficar, né? Mercado imobiliário vai sofrer algumas alterações naturalmente, né? Pessoal que podia, que só trabalhava presencialmente, e agora está conseguindo atender por telefone, pode optar em sair da cidade grande, morar no interior, montanha ou praia, né? Então você tem toda uma situação que você pode adequar para viver melhor. Enxergar a crise como grande aprendizado, e ter força e fé. Meus sentimentos a todos que perderam parentes pela Covid-19, né? Meus sentimentos. Outro dia eu falei que o carnaval não sabia do adiamento do carnaval no Brasil, né? Eu tenho 45 anos de idade, e outro dia eu vi na televisão eles falando sobre o adiamento da gripe espanhola. A gripe espanhola, em 1918, fez com que adiássemos o carnaval brasileiro era a maior festa popular do planeta Terra. É assim, hoje é terça-feira gorda, mas mais de 200 mil mortos, não dá para ter samba no pé. É oração no coração e na boca. O samba, o samba pedirá passagem, o samba abrirá as alas e voltará cada vez mais forte, cada vez mais animado, cada vez mais bonito. Eu acredito que o carnaval do ano que vem vai ser uma loucura. Amém. Vibe Mundial FMI A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FMI 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 Obrigado.